Fala galera, Luiz aqui do canal Por Dentro da Obsessionária, gravando mais aqui um vídeo pra vocês. Dessa vez a versão escolhida foi o Yaris Hatch, na versão XL Plus, né? Já é uma versão aí de série automática, com alguns itens aí que me diferenciam da primeira versão. Esse aqui é os detalhes da frente do carro, é exatamente a mesma frente da versão de entrada, a versão XL, tá? Tem aqui as grades com esses detalhes aqui, né? Com a saída embaixo. O logo da Toyota idêntico à versão de entrada, aqui os faróis simples, né? Halógenos, não tem máscara negra nessa versão. Aqui o local, né? Que vem sem o farol de neblina, mas é vendido na obsessionária como acessório, né? Tem esses vincos aí no capô, que deixam o carro com o visual um pouco mais elegante. E também, se vocês prestarem atenção aí no vídeo, vocês vão ver que no teto tem umas bolhas, né? Que é pra ajudar na aerodinâmica com o carro em altas velocidades. Esse carro já vem de série com rodas de liga leve Aro 15, tá gente? Na cor grafite ou cinza, como vocês preferirem chamar, tá? Tá aqui a definição aí dos pneus. Pra quem quiser, é um 8-5-60R15. Ele vem com repetidor de seta aqui nos retrovisores. Ele vem com esse detalhe aqui, Black Piano, tá? É uma peça mesmo de plástico, só pra dar um visual mesmo mais agradável aqui pra lateral do carro. Vou mostrar aqui pra vocês um pouco mais de longe, pra você ver, ó. Isso aqui é o design, dá pra ver bem a silhueta do carro. Aqui é os detalhes do farol traseiro, tá? Se estarem dando uma olhada. Aqui atrás tem o emblema Yaris XL, tá? Do outro lado não tem nada. Então aqui o simbolozinho da Toyota. Lembrando que a abertura do carro da mala é eletrônica. Tem um botão que fica exatamente embaixo aqui desse logo Toyota, que você aperta aqui, ó. Ele abre. Aqui tá o porta-malas dele, tá? É tudo forrado, gente. Tem luz aqui, tem ganchos pra sacolas, tá? Então é um carro aí que vem bem completo. Pra você que tem criança, ele tem um sistema de âncora. Pra prender a cadeirinha aí do seu filho, quando você precisar sair, né? Com o carro além do sistema Isofix. Como vocês estão vendo ali também. Vou mostrar dentro do carro. Lembrando que essa versão aqui, diferente da versão de entrada. Ele tem o banco bipartito, de 60 para 40, tá? Aqui a versão XL de entrada tem como você derriar, só que é de forma inteiríssima, tá? Mais um detalhe interessante aqui da traseira. É o aerofólio, né? Que vocês estão vendo aí. Com o Black Knight aqui atrás. A antena Z. Lembrando que essa antena é removível. Então, se você for deixar o carro em um local que não é muito seguro, lembrar. Se você quiser, é bom estar tirando, pra você não ter problema. Esses aqui são o banco, né? Dele, banco de tecido. Essa versão, ela tem aqui o apoiador de braço. Pra quem vai sentado aqui, só duas pessoas estarem utilizando. A versão XL não tem esse acessório. Ele tem encosto de cabeça pra todos os ocupantes, aqui atrás. Assim como o cinto de três pontos. Aqui fica escondido, aqui em cima. Tá? Aqui é os detalhes da porta. Lembrando que ele tem tecido aqui. Aqui o resto é plástico e o vidro é um toque. Tanto pra subir quanto pra descer. E já vem com saída de som nas quatro portas, tá? Aqui o detalhe da maçaneta interna. Vamos aqui pra trás pra vocês terem uma visão do painel do carro. Que é um item que eu acho bem interessante. Muito bonito, inclusive. Tem um volante com os comandos. O símbolo da Toyota ali, cromado, né? No volante. É o volante que era utilizado nos Corollas mais... Um pouquinho mais antigos. Câmbio desse carro, gente. Câmbio CVT. Motorização desse carro aqui já é 1.5. Então, casa excelente com esse câmbio, gente. É um câmbio muito gostoso de dirigir. O ar-condicionado já é digital, como vocês estão vendo ali. Depois eu vou dar uma ligada no carro pra vocês estarem olhando melhor. E tem a multimídia que já vem com CarPlay e Android Auto através do portal USB. Que o portal USB, gente, fica dentro do apoiador de braço, tá, gente? Ou do console. Esse aqui é mais um console do que um apoiador de braço, tá? Ele vem aqui com o teto preto. Com a iluminação de cortesia pros passageiros de trás. E o da frente, tá? Lembrando, gente, ele não vem com os ganchos mais conhecidos como ganchos PQP, né? Como diz aí alguns canais aí do YouTube. Como o Lucas, né? O canal do Lucas, carro-chefe, que eu acompanho bastante. Tá? E esse carro já é chave presencial, como vocês estão vendo ali, ó. Ele tem o start e tá aqui a chave dele, gente. É uma chave aí com design que eu acho bonito, né? É meio parecido com uma gota. Tá no plástico, gente. Porque esse carro aqui, ele é novo, tá? Então, eu não vou tirar do plástico pra... Não arranhar, né? Porque esse carro aqui tá disponível pra venda. Inclusive, se você quiser comprar esse carro, negociar, É só vir aqui na Toyolex. Aeroporto em São Luís ou Toyolex Calhau, na Avenida dos Holandeses. Tá negociando o carro. Aqui atrás, ele dá a chave e termina de mostrar aqui, ó. Ele tem aqui um emblemazinho da Toyota, cromado. Aqui a descrição, né? Do modelo da chave. O botão de travar e destravar o carro. E lembrando que ele saca também um segredo da chave por aqui, ó. Ele saca aqui esse segredo pra você travar o carro manualmente, tá? Você aperta pra cá e puxa. Caso a chave fique descarregada, tá? A chave dele já é presencial, então tem o sistema Smart Entry Pra você travar e destravar o carro. O carro tá no fechado, você aperta aqui, ó. Vocês estão vendo? Vou apertar aqui agora. Ele trava o carro, ó. Aí você aperta de novo. Ele destrava. Pra esse sistema funcionar, A chave tem que estar 70 centímetros da maçanilha, tá bom? Agora vamos aqui pros detalhes aqui da frente, né? Visão do motorista. Esse aqui é o volante do carro. Ele vem aqui com... O piloto automático. Ele vem com os quatro vidros elétricos que a função toca, como eu já tinha mostrado ali atrás. Ele vem também aqui com a trava das portas, destravamento das portas, trava dos vidros, regulagem eletrônica dos vidros. Saída de som aqui na porta. Ele já vem aqui também, gente. Como vocês estão vendo aí, controle de estabilidade de tração e o botão pra você desligar o sensor aqui do alarme dentro do veículo, tá, gente? Porque esse sensor tomo ativado, se você travar o carro e algum objeto, ou se você esquecer alguém dentro do carro, quando essa pessoa se mexer, o alarme do carro dispara, tá bom? Aí pra você ligar o carro, basta você pisar aqui no freio, tá? E apertar o botão aqui. Eu vou ligar somente a parte elétrica pra mostrar pra vocês. Pra ligar a parte elétrica, você aperta uma vez, ele acende o farol e duas vezes acende tudo, tá? Ó, aqui os detalhes aqui do painel do carro, detalhes bem interessantes. Aqui é os comandos referentes ao volume e pra mudar as faixas da multimídia. Aqui é pra você pular os modos da multimídia. Aqui é pra você atender e desligar as ligações. E aqui é o botão pra você mudar ali o computador de bordo, ó, como vocês estão vendo ali, tá? Então é um item bem interessante. Lembrando, gente, esse carro, ele não tem o ponteiro pra você medir a temperatura do motor do carro, tá? Não vem aquele medidor de temperatura. Então como é que você sabe que o carro tá com a temperatura boa ou não? Quando essa luzinha azul bem aqui tá ativada, significa que o sistema tá frio. Quando tiver apagada, não tiver aparecendo ela acesa aqui, significa que tá na temperatura normal, quando ela acender vermelha, porque o carro tá aquecendo demais, tá? É essa a forma de você verificar o sistema de arrefecimento do carro, se tá funcionando ou não, tá? Aqui é a multimídia, que depois eu vou gravar um vídeo só da multimídia, tá? Aqui, como eu falei, o ar-condicionado digital. Aqui mexe na temperatura, aqui na força da intensidade da ventilação. Liga e desliga o ar-condicionado. O recirculador de ar, você liga ou desliga por aqui. Aquecedor do vidro traseiro. Aquecedor do vidro dianteiro. Esse botão é pra você mudar aqui a saída de ar-condicionado do carro. Você pode tá mexendo aqui. Aqui você desliga o ventilador e automaticamente desliga o ar-condicionado. E aqui você deixa o carro no modo automático. O ventilador no modo automático, tá bom? Aí aqui, só vou mostrando aqui pra vocês as luzes de cortesia. O espelho aqui também com luz de cortesia pro motorista. E aqui também pros passageiros. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, se vocês tiverem gostado do vídeo, deixem o seu like. Se inscrevam no nosso canal. E se vocês tiverem interesse em negociar o carro, é aqui de São Luís ou das cidades vizinhas aqui. É só tá entrando em contato através das nossas redes sociais, tá? Eu fico aqui na Toyolex Aeroporto em São Luís. Tá bom? Então pra quem não me conhece, eu sou consultor de vendas aqui nessa loja. Juntamente com a outra vendedora chamada Geandra. Vou tá deixando meus contatos aí na descrição. Então se você tiver interesse, é só entrar em contato comigo ou com ela pra gente tá iniciando as negociações. E é isso aí. E até o próximo vídeo, galera. Falou!